Estamos aqui muito felizes com o elenco do Drag Night Show 2019, edição de aniversário de dois anos com Saadia Carmelita, Nebula, Nightingale, Athena Leto Oi, eu quero dessa demônia Tenebraia, Bella Wilde e... Fedra, Loic, Álvaro Você? Como você? Eu não vou E o senhor Marcelo, nosso técnico de som e luz Nossa Lady Newton Lady Newton, tá bonita, tá feminina, tá feminina, tá moderna Coitada de quem estiver na minha frente, que eu só tenho a lamentar Estamos aqui para mostrar um pouquinho dos nossos bastidores, estamos ensaiando O que nós estamos ensaiando? Vocês verão no dia 9 de junho, às 19 horas Estamos no Teatro Maria de la Costa, aqui em São Paulo, estamos esperando por vocês E ainda tem as nossas amigas que não puderam comparecer, Pamela Safi, que é... Cherry Pop Gente, mande um beijo para o público e façam seus convites Venham Vem por favor Por favor, vamos lá Gente, estou esperando todo mundo assim, de braços abertos Puta Suporte as coisas locais, tá? Porque se você fica falando de suporte as coisas locais, você não vai ter coisa para ir Óbvio Vamos ver que a gente está trabalhando horrores, vai ficar óbvio Vai comer isso da penebrária Óbvio Óbvio É isso, é isso, vamos lá, dona Félia Gente, muitas categorias diferentes, muita variedade, muitos talentos, muita coisa, muito brilho, muito amor, mas incrível Eu vou ficar viado Gente, vamos É, só isso É, para ver todas as outras também Então é isso, gente, dia 9 de junho, às 19h, no Teatro Maria de la Costa, tem Drag Night Show, edição de aniversário, dois anos Resistimos Um beijo, esperamos vocês lá, e quem não for, você já sabe É falso É inimiga Um beijo